Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leite. Bom, drop, tô vindo aqui agora pegar o nosso dropzinho, né, bem? Lembrando que tem mais gente, galera, já entrando no servidor aí, e já tem uns hacks aí, né, galera, no servidor, como vocês viram lá, aqueles platinovos, que safado, né, bem? Não aceita perder, e aí chama aquele hackzinho insano, né, bem? Pra poder matar o alpha, né, drop? Porque sabe que não consegue, né? Bom, eu tentei chegar o mais rápido possível aqui no drop, galera, trouxe até o outro episódio de chamar drop aqui, vou chamar outros drops aqui em volta, só pôr mais pra poder chamar a atenção mesmo dos hacks, né, drop? Falando nisso, o hack mesmo não tá aqui, galera, mas tem um deles que tá no repórter, aqui, ó, nossa, acabou de morrer pro tanque. Aqui, ó, tanquezinho, morre lá, seu bosta, vai, me dá o loot. Ó o outro ali chegando, achando que vai dar cobertura, é isso que acontece quando você fica longe, ó, lá e vem ele, ó. Vou pegar mais munição aqui rapidinho, vou estourar o carro do outro. Opa, tem roupa de ferro ali, tropa. Vem cá, vem, seu bosta, vem. Tá vindo aqui, então, peraí. Tá achando que o alpha tem medo de você, seu bostinha? Vem aqui, vem, ó. Se eu tivesse medo de você, platinovos, que você não usaria hack? Porque você seria bom, né, velho? Você não seria um boot, mas se você usar hack, porque você é ruim, platinovos, então eu não tenho medo de você, pessoal. Volta aqui, seu merdinho, você vai morrer igual bosta, você vai perder seu carro, eu vou explodir seu carro, tropa. E eu não quero matar o cara, não, no tiro, tropa, eu quero matar ele na... Não é pelo... Com o carro, tropa. Eu quero deixar ele a pé e deixar ele correndo. Ó, que ele sair correndo, eu vou passar por cima dele com o carro, daí o carro mata. Por causa dos espinhos aqui, né, tropa. Cuidado que as pessoas tentam explodir o meu carro também, ó, já tá amarelo, hein. Eu tô liberando, beleza, tô voltando, ó, tá arrancando 27, 16 do carro, tropa. Ó, até uma hora que arrancou 27, eu achei que era do cara, mas acho que é do carro mesmo que tá arrancando. Lembrando também, tropa, nós vamos radar esses caras aí, galera, online, bem, é isso mesmo, ó, vai radar eles online, tropa. Eu acho que é isso. Ué? Ó esse bug, tropa. Meu amigo, é isso que eu chamo de bug, tropa. Eu tenho a arma laser agora, agora pronto, no Leste tem arma laser agora, tropa, 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 igual os patinócios comenta no vídeo, né. Ah, você tomou banho justa, ó, ó, você faz bug, galera, se bug desce, o Leste nem deveria existir, o próprio Leste deveria ser banido, porque o Leste é um bug, o Leste não é um jogo, o Leste é um bug, o Leste é o sobrenome do jogo, o nome do jogo é bug, bug off hackers, aí o nome, o sobrenome é Leste. Olha, tá, libera dano, libera dano, libera dano, olha, tá bugado ainda, acho que ia se desbugar, tropa, meu Deus do céu, tem que relogar pra poder cuidar, tropa, o ruim é que atrapalha a visão aqui, ó, aí fica a mira em cima e as balas embaixo, aí você não sabe onde você tá atirando, se você tá atirando no cara ou no carro. E falar em cara, galera, tem que colocar mais spin no meu carro, vê que não tá dando dano direito, ó. Nossa, meu carro tá vermelho, tropa, o rapaz dele explodiu o meu, vê que eu explodiu o dele. Também eu tomei muitos tiros do tanque também, tropa, e a cabine do meu carro também não tem nenhuma proteção, né, tropa, é só a cabine direta ali, ó, agora, pronto, já perdeu as rodas, tá só com duas rodinhas pra Tinozica agora, vem aqui seu merdinha, vem, você vai ficar de a pé, pra Tinozica eu vou te passar por cima ainda, você vai ver, volta aqui seu bosta, tome, nossa, errei, tropa, ah, nem, o carro dele parece que ele corre mais que o meu, eu não entendi isso, não, nossa senhora, por pouco que ele não tomou do tanque ele, tropa, por um milésimo. Acelera, acelera, ah, vou te pegar, agora eu explodo a outra roda, esconde, pega cover, e parece um outro cara chegando ali, tropa, os caras não reportam aqui, galera, eu acho que é o hack, hein, olha lá, o filho da mãe, eu acho que é o hack mesmo, tropa, não vai mudar nada pra mim também, eu vou ter que fazer outro carro igual você já não tiver na mochila, né, bom, galera, tô indo ali aqui, aí, dá uma base agora que eu achei, tá, eu acho que é de algum ruchador, tropa, porque não tinha base, que eu já tinha olhado aqui, é, e não tinha base ali, tá, tropa, os caras fez só um quadradinho mesmo, bem pequenininho, e tem 5 ou 6 caras aqui, galera, nessa base, tá, então provavelmente vai ser alguma base de ruchador mesmo, tá, e já sabe, né, bem, tu ruchou o servidor do alfa, tomou o fabulso, bem, latim, ainda os caras rucham o servidor, faz um jarvãozinho, enche de forja, tropa, aqui dentro parece que só tem forja, já buguei mira aqui, tudo quanto é jeito, só vi forja, não vi mais nada além de forja aqui dentro, então os caras, os caras tá muito apurado pra poder fazer luxo de raid, né, tropa, pra poder raidar alguém, ó, pegar luz, né, e aí, ó, com o cara rucho do servidor, tropa, a estratégia é essa, não precisa ficar farmando peças, essas coisas, galera, farma só pra raidar, aí farma aquele mundaréu de gente, né, tropa, farma só pra raidar, aí vai lá e raidão a base, aí o luxo que ele precisaria de tá farmando, aquele tipo de coisa, ele pega da base que raidou, então eles farma só pro raid mesmo, tropa, não fica farmando arma, cartão, essas coisas, tá, tem um ali, a vez fica responsável pelas armas, pra farmar cartão, pra pegar arma, aí pegou uma arma, acabou, pegar as bombas, né, as bombas geralmente pegam em drop, né, tropa, pega a arma, aí vai buscar o drop, tem mundaréu de gente, geralmente vai ruchar o servidor com hack, porque é boot, Nossa senhora, olha o tanto de forja aqui, tropa, e aqui dentro do jarval tem mais, tem mais forja ainda, é lotado de forja aqui dentro, é forja pura, mas é como eu tava falando pra você aí, galera, aí qual que é a estratégia dos platinosos que rucham o servidor, tropa, aí faz e começa a farmar só pra raid, galera, e enche os baús de pólvora, né, e aí quando vê algum clã que, a vez até o clã que pega a medalha, aquelas coisas, Eu já vi o nome desse cara aí, tropa, a quantidade de fabricação é zero, alguma coisa assim, Eu já vi o nome desse Platinovski aí no servidor, tropa, eu acho que eu raidei ele no começo e depois ele voltou pro servidor, é ruchando, né, bom, mas enfim, depois a gente vê o que aconteceu aqui, tropa, eu provavelmente vou mandar mensagem no privado, vai saber que é eu que raidei, que vai olhar a notificação, né, tropa, ele vai mandar mensagem, Então, Platinovski, infelizmente você sonhou que tava na praia e quando acordou, vem, o Alpha fez virar realidade, ganhou um presentinho, uma passagem diretamente pra praia, Platinovski, agora eu tive uma ideia, galera, com esse loot de raide que eu tô pegando deles aqui, mais do que eu já tenho lá na base, eu vou raidar os hacks, tropa, e vou raidar online, por quê? Porque já tá no final do servidor, galera, então, se eu não conseguir raidar os hacks aqui agora, provavelmente, obviamente, os hacks vai pegar a medalha, né, tropa, se outros hacks não entrarem rushando, né, então eu perder o loot agora, eu perder o servidor, depois não vai mudar bosta nenhuma, né, bem, não vai mudar absolutamente nada, né, tropa, eu vou doar minha cama aqui pra outra conta, galera, porque minha mochila já tá cheia, beleza, vou logar na outra conta aqui rapidinho, enquanto isso, vou lá na base buscar mais bomba, que faltou 4C4, e já voltamos aqui, beleza, galera, já levamos o loot na base, voltamos aqui com mais 4C4, E já tamo aqui, a outra conta também, galera, já encheu o mochila, já levei pra base também, sempre conferi o repórter, tropa, ver se não tem ninguém diferente aqui, aparentemente, parece que tem um cara aqui diferente, tropa, não tinha esse cara aqui não, viu? Bom, tem um cara dormindo aqui ainda, bom, eu acho que ninguém veio aqui não, galera, que se o cara tivesse vindo aqui, ele teria matado o cara que tá ali fora, né, ou ele foi esperto e deixou o cara ali pra poder pensar que não tem ninguém, né, tropa, mas provavelmente não tem ninguém, não, a outra conta ficou aqui fora um tempão também, galera, e cheio de loot, né, ah, galera, beleza, Beleza? Oxe, não tem baú aqui não? Uai, tropa, eu nem entendi a do Platinovski, a dozona, essa dozona aqui é muito apelona, galera, eu que tenho os talentos upados, tropa, ela fica com 17 munições, tropa, na verdade nem lembro se é 17 ou é mais, daqui a pouco eu vou carregá-la aqui pra gente ter certeza, tropa, mas é muita munição, galera, é muita munição mesmo, assim, pra você farmar minério, galera, esse tipo de coisa, é muito bom, tropa, é muito boa. É, aqui não tem mais nada pra resgatar, é, aqui não entendi, galera, onde fica o gabinete mesmo, não tem baú nenhum, tem roupa de osso, eu não entendi essa, aí o loot bom o cara deixa pro lado de fora, eu não entendi isso, sinceramente não entendi isso daqui, tropa, geralmente a pessoa faz o que? O loot ruim deixa pro lado de fora e o loot bom deixa guardado, né, tropa? Guardado no local que fica mais difícil pra pessoa que tiver raidando, né, galera, nossa, essas pedras aqui, tropa, eu tenho que pegar tudo, ó, se eu não pegar essas pedras, eu vou ter que farmar a pedra, tropa, porque eu vou fazer uma torre, né, em volta, lá na base dos hacks, pra tentar raidar online, galera, porque na torre eu já nasço lá em cima e já pulo de planador, né, tropa, aí o hack, se eu conseguir, na hora que eu consigo matar eles, vai demorar nascer na cama, né, tropa? Na hora que nascer, que a base do hack geralmente é cheia de portas, essas coisinhas, aí até que ele sai das portas, essas coisinhas já quebram algumas paredes, né, e a base do hack lá é daquela que tem 4 saídas, né, tropa? E eles colocaram um todo em volta também, fizeram um muro gigantesco lá, se preparando já pra pegar, porque sabem que vão pegar, mas vão tomar o famoso online, bem, é isso mesmo, então se você não for inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like, bem, compartilha o vídeo com seus amigos, que amanhã tem um vídeo de raid no hack online, que é isso mesmo, solo versus clã, corrigindo, né, Platinol? Platinol? Que é solo versus boot, né, porque quem usa hack é boot, não passa disso. Ah, mas você disse que não liga pra hack, eu literalmente não ligo pra hack no last, tropa, porque como eu falei pra vocês, com ou sem hack o last não muda nada, continua sendo bugado, continua da mesma merda, né, com o hack o jogo é uma merda, sem o hack o jogo é uma merda, literalmente, é por isso que eu falo que com ou sem hack pra mim não muda nada, tropa, eu literalmente não ligo se tem hack no last ou não. O problema é o Platinol? Que usar o hack e achar que é bom, né, tropa? Pode realmente ser bom, pode ser o número 1, pode até postar no Facebook e falar, ah, essa semana eu fiquei em primeiro, o mais boot de todos, fiquei em primeiro lugar, eu ganhei, eu joguei em clã rushando servidor em 3 clãs e usamos hack, nós saímos em primeiro lugar, o mais boot dos boots, ganhamos, colocação em primeiro lugar, respeita nós. Platin, vamos treinar, Platinolski. Bom, tropa, também é uma notícia muito boa, tá, galera, eu ia deixar pra trazer vídeo pra vocês aí do rush, tá, tropa, a base do hack que eu falei pra vocês, eles aumentaram bastante, tropa, ó, aí tá o pano. É, como eu falei pra vocês, né, galera, eu ia deixar pra trazer o vídeo de rush aí na parte da segunda-feira, né, tropa, começar a trazer, pra começar a semana já com o vídeo novo aí de um novo jogo, né, tropa, um jogo muito top, que é o rush, como vocês já sabem, né, galera, um jogo muito legal mesmo, mesmo, ó lá, os boots lá, o queijo, não sei o que lá, ó, é esse mesmo, tropa, bem os que eu falei pra vocês, tava lá no drop, ó. E agora que eles aumentaram bem a base, galera, o que que eles fazem? Vai deixando as forges queimando o loot, essas coisas, queimando o ferro, principalmente, e aí chega na hora, um pouquinho antes de cair a medalha, ele faz a base, aí começa a upar tudo, tá, pra segurar a medalha, essas coisas. Só fazer a torrezinha aqui rapidinho, tropa. Mas então é isso aí, galera, eu vou só fazer a torre aqui agora, vou trazer as bombas pra cá, vou ficar preparado, vou deixar pra o vídeo do raid, tá, galera, o raid online, vou deixar pra vocês pra amanhã, tá bom? Então se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, e amanhã tem um vídeozinho aí, raid online e solo versus boots. O mito além ainda, bem, platinho, a mito. Mas enfim, galera, como eu tava falando pra vocês, provavelmente amanhã eu já trago pra vocês aí o vídeo de rush, tá, na parte da manhã ou na parte da tarde, tá, tropa? Isso eu vou decidir ainda, ó, vou colocar os spins também, fazer duas, é, dois tetos, tropa, colocar spin e tudo. Ah, eu tô com as bombas aqui já, galera, não tô levando, tô levando os ferros, né, que eu vou, falta lá pra poder upar. Tô levando umas dinamite aqui, tropa, porque eu quero fazer com os cara, os hacks que ficam online, tá, galera? Tem, acho que é um deles ou dois só que tá online, os outros tudo tá off, tá, tropa? Provavelmente algum, esse um que tá online é o que tá cuidando da base, tropa, ver se alguém vai raidar. Então eu vou colocar umas bombas ali pra chamar atenção, pra fazer com que eles fiquem online, tá, tropa? Pra mim poder tentar raidar eles online, tá? Eu não quero raidar eles off, tropa, só pra poder mostrar pra eles o código que eles é boot, tá, tropa? É literalmente só pra mostrar que eles é boot mesmo, independente se usa hack ou não, continua sendo boot. Pra ver se põe na cabeça desses platinóis, tropa, que o que falta pra eles é treinar, não é usar hack, né? Dificilmente vai entrar alguma coisa na cabeça desses platinóis, mas enfim, tropa, vale a pena tentar, né? Então é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui, amanhã tem mais, valeu e fui, platin! Tchau, 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 tchau!